Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje nós vamos falar sobre date ruim Encontros que não deram muito certo Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, né, boa informação, vários links, sendo que o deles é o tesão de vaca Que é um energizante para você utilizar aí na hora H Recomendado tanto para homens quanto para mulheres Então eu peguei uns relatos numa página do Facebook e eu achei muito engraçado Eu vou compartilhar com você, então vamos lá Hashtag date ruim O cara foi me buscar em casa, estamos indo para o restaurante, do nada Ele para o carro, pega o extintor de incêndio e desce para bater no idoso Que estava batendo num cachorro na calçada Fomos todos para a delegacia Aí também faria o medo, você faria? Cara, se eu vejo alguém na rua batendo em cachorro Eu paro o que eu estou fazendo e vou lá e bato na pessoa, não é possível Não dá para bater em animal, não dá Hashtag date ruim, outro Foi quando eu era novinha e fui com um boy num subway A gente encontrou a namorada dele traindo ele também Nossa senhora, essa foi tensa Eu estava pejando a mina e ela resolveu pegar meu jubileu, né Só que ele estava preso na cueca para o lado Aí ela meteu a mão no lado errado, kkkk, e a mão dela passou no vazio Fiquei muito constrangida porque ela deve ter pensado que não tenho pênis Hashtag date ruim Cada uma, cada uma A próxima Fiquei com o cara por 5 dias quando estava de férias no Rio de Janeiro E no último dia ele me assaltou Que horror Hashtag date ruim Quando estava com uma calcinha frouxa de vestido Fui bater o pé e a calcinha caiu no meio da padaria Uau Eita Eita mesmo, né Hashtag date ruim O boy puxou o papo no Tinder Fomos nos encontrar Mas ele só queria saber se eu podia distribuir o currículo dele para os conhecidos Que horror A me chamou para assistir filme E quando cheguei a casa inteira estava cheirando queimado Porque ela tentou fazer pipoca com milho de lata Eita Uma vez saí com o boy Eu estava prendendo o cabelo para começar A Gidele perguntou Você fez a chuca? Eu disse não Eu comprei Achei que ele estava falando para o prendedor do meu cabelo Vai ser engraçado Ai, próximo Eu era criança E estava brincando com os preservativos do meu irmão Furei tudo Hoje minha sobrinha tem 9 anos Ai, ai, ai Quando fui assaltada E ele começou a gritar Sobe No caso era rua Mas eu estava muito nervosa Subi na moto dele Quase fui sequestrada Eita Hashtag desde ruim Tinha 9 anos Eu gostava da menina E ela gostava de mim Eu peguei um perfume da minha mãe E dei para ela Minha mãe descobriu E fez eu pegar de volta Estava falando com dois caras no WhatsApp Aí eu marquei de sair com um E quando eu fui entrar no carro O outro estava no banco de trás O cara me chamou para assistir A pequena seria 2 Na casa dele A gente assistiu A pequena seria 2 Na casa dele Nossa Essa aqui é muito engraçada Porque geralmente Quando chama para assistir filme E tal A pessoa já vai Cheia das segundas intenções E vai lá Mano, estou agravando gata Mamãe Acabou com o clima O que você quer gata? Gente, eu estou rindo toda Que a minha maquiagem Deve estar dando uma porrada Outro date ruim Foi quando eu saí com o cara E ele esqueceu de me dizer Que ele era não Ele esqueceu de me dizer Que ele era não Ela colocou assim Isso é importante saber, pessoal É, não estou aguentando mais Eu fiz esse vídeo Desconfiava que meu namorado Tinha uma segunda morena Descobri pelos amigos dele Que eu era a segunda morena Ai, eu não estou aguentando Eu não estou aguentando mais, gente Fazer o vídeo Eu acho que eu estou rindo demais Pessoal, é isso Eu chorei bastante Que eu vou terminar o vídeo Senão eu vou ficar toda lambrecada Espero que vocês de casa Tenham gostado Desse vídeo de encontros ruins Se você gostou Não se esqueça de deixar um gostei Para mim aqui embaixo Isso é muito importante Para o crescimento do meu canal E se inscreva No canal Compartilhe o vídeo Deixe o like Comentário Enfim, me deixe aqui embaixo Qual foi o caso Que vocês mais acharam engraçado Ou que vocês mais acharam inusitado Para a gente comentar Tá bom? Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse coração gigante Fique na paz E até a próxima Tchau